Olá, a paz de Jesus para todos vocês. Então, meus amores, vamos ver com essa curiosidade hoje, essa melancia amarela. Fake? Ou verdade? Existe melancia da polpa amarela? É um negócio bem curioso, né? Na minha viagem de volta de Goiânia pra cá, na BR-153, tem umas barracas que vendem muitas melancia, muitas frutas, principalmente melancia. E uma delas me chamou a atenção lá, que estava aberta, que é a melancia da polpa amarela. E eu fui pesquisar e vi que realmente tem essa melancia, é uma melancia japonesa, conhecida por champanhe. E daí meu gerro comprou três, me deu uma e eu quis compartilhar com vocês aqui, essa melancia. Eu quero partir junto com vocês aqui, ela. Mas antes de tudo, quero pedir a vocês que deixem seu joinha, se inscrevam no canal, se não for inscrito, ativa o sininho pra estar recebendo as notificações, né? E... Deixa aquele comentário bacana pra mim. Fiquei aqui um pouco, não sei saber o que falar, porque fui cortar a melancia aqui e com a mão só tava ruim. Então, vamos cortar aqui pra não noser a polpa dela. E eu experimentei dela lá e achei ela muito boa, muito docinha. Vou cortar aqui e a gente vê ela por dentro, a coloração. Olha só que linda, né? Você vê que é uma melancia aqui, de poucas sementes, as sementes bem pequenininhas, daquelas de comum, né? Vermelha. Olha só. Eu achei muito interessante e o sabor é muito bom também. Bem gostosinho. Bem gostosinho, bem docinho. Olha só. Eu gostei. Vou experimentar aqui. Hum, muito bom. Pena que quase não vai ter nem semente pra mim tirar pra plantar, né? Mas eu vou dar aqui, se ainda consigo algumas pra mim plantar, mas parece que tá tudo choxinha, né? Então, é isso. Só pra dividir com vocês essa curiosidade, né? Que eu tive. E eu achei bem interessante. É uma melancia bem gostosa, bem saborosa. Então, é isso. Fica interessante. E esquecendo de falar pra vocês que uma coisa que eu achei muito interessante lá também no dia, que o moço, ele separa elas pelas, essas rajas aqui, ó. É diferente daquelas melancia comum. Ele separa, tá tudo junto lá e ele consegue separar por essas rajas daqui que são diferentes. E eu achei muito interessante isso. E eu acho que é uma melancia que é pouco comercializada ainda. As pessoas ainda não conhecem, né? Elas não crescem muito. O rapaz lá falou que elas não crescem muito. Eu pesquisei também. Elas não é de tamanho grande, igual aquelas outras que vai pra 10, 15 quilos, 13 quilos, né? É uma melancia pequena, porém com sabor muito bom. E eu gostei muito. Então, é isso. Fiquem todas na paz.